Música Nessa noite super agradável, Rodrigo e Tomás comemoram junto com a gente também. O que você está achando dessa festa? Está sendo tudo perfeito, vocês organizavam tudo como sempre vocês fazem para sair tudo assim. Mágico, vocês estão de parabéns, você, sua mãe. Estou sentindo em casa com a recepção. Hoje estamos comemorando o nosso aniversário, que é o meu e de mamãe. Estamos repletos de convidados VIP, pessoal, toda a equipe de decoração presente. Eu gostaria de saber com você, Cátia, o que você está achando desse ambiente que a gente fez aconchegante para comemorar um dia especial como o nosso? Estou achando muito divertido, muito bacana. Inclusive a presença, né, de vestigiar você e sua mãe, né, que eu gosto muito de corações, você sabe disso. Estou adorando a festa, está muito bom. Estou aqui com a Graciana também, ela que tomou conta de todos os detalhes da decoração, cuidou com todo carinho para a gente. O que você está achando de curtir com um momento tão bacana com a gente também? Está ótimo, a festa está ótima. A gente veio comemorar com a Silmara e com a Tamara, que estão fazendo o maior sucesso lá no Silmara Oliveira. Está tudo muito lindo e tudo muito ótimo. Dimas, que também trabalha com consultoria e decora casamentos também, está aqui conosco, curtindo o pagodinho. O que você está achando da festa? A festa é um espetáculo. Queria fazer uma vez a vocês, sua mãe, tá? A festa é maravilhosa. É um ambiente muito tranquilo. Então, tudo que bom para você e para sua mãe. O que você está achando da festa? Aos nossos amigos do programa Mistura Fina, quero compartilhar esse momento especial. Estamos comemorando o aniversário meu e da minha mãe, Tamara e Silmara. Comemoro juntamente com todos os amigos da TVI. Eu preciso justificar minha ausência na festa da Tamara e da Silmara. Claro que eu gostaria muito de estar lá. Mas eu sou de fora, recebi visita e infelizmente não foi possível prestigiar. Mas eu já soube que a festa foi lindíssima. Aproveito para mandar um grande beijo para vocês duas, viu? E obrigada pelo convite. Mas agora a gente confere com a Tamara Oliveira, as noivas da semana de Silmara Oliveira. Tchau. 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 Patimônia, né? Você fez todo um make-off, uma preparação super bacana aqui hoje. Sua mãe também arrumou com você. Como é que tá o coração? Por enquanto tá tranquila ainda. Eu acho que na hora lá na igreja começar a tocar música vai ser mais emocionante. Usando um belíssimo vestido todo trabalhado na musselina italiana, vem com detalhes drapeados, aplicados na pedraria de seda, que está super bacana, e um decote maravilhoso nas costas, valorizando bem a cintura. Já no seu belíssimo cabelos pretos, tá todo cacheado, usamos uns cristais pra dar um destaque, numa semi-trança, que está muito bonita. O brinco está comprando juntamente com seus acessórios. Maravilhosa maquiagem, feita por seu Mário Oliveira, foi esfumaçada no tom preto, usou marrom e um tom de dourado com nude pra realçar o olhar. Os cílios estão dando um destaque muito bonito. Já na boca, o tom nude valoriza o sorriso maravilhoso dela. Música Tchau, tchau, tchau. É isso aí, gente. Você quer ver noiva bonita? São as noivas de Silmara Oliveira. Josi, você fez toda uma preparação, a Jaqueline veio fazer sua cobertura de make-off, belíssimo buquê de Graciana, né, da Black Tie. Como é que foi seu dia de noiva? Essa preparação que eu sei que você preparou aí com tanto tempo de antecedência e com todo carinho. Como é que foi o grande dia? Foi perfeito. Eu recomendo pra todas. Achei maravilhoso. A sua atenção, da sua mãe, né, a Silmara, a Tamires, recomendo pra todo mundo. Amei, adorei. Usando um belo vestido trabalhado na renda, vem com esse decote de gola muito bacana e dando um detalhe muito bonito nas costas, que são os botões. Alta tendência pra 2014. Um belo véu, trabalhado com rendas, aplicado de cristal, está dando um destaque muito bonito à sua produção completa. Um belo buquê de Orquídea, vem com um acabamento maravilhoso de Madre Pérolas e um broche maravilhoso dando acabamento. E pra compor sua bela produção, o belíssimo coque todo trabalhado, juntamente com uma tiara semi-joia e os acessórios de brinco de Madre Pérola. Já na belíssima maquiagem, esfumaçamos com o preto, o tom nude e os cílios pra realçar o olhar. Já na boca, um rosa seco pra ficar bem bacana. O programa Mistura Fina vai pra um rápido intervalo. Então, sai daí!